O Minerva é muito comunicativo? O que aconteceu? Eu cheguei agora e estão falando do Minerva? Qual que é a boa do Minerva? App Hensga? Eu tô ligado já. Eu já tava ligado. Eu já tava ligado. Cara, vocês tem que entender que eu sou um fofoqueiro bom. Eu sou um bom fofoqueiro. Eu já sabia disso. Tá ligado? Eu já sabia disso. E tem coisas que a gente não pode sair falando, né? Zecas e Ninja Canária vai dar mais jogo que a NTZ? Cara, posso falar um... Posso fazer um comentário? É... Vocês não acham que vai ser ruim para os jogadores da Academy jogarem o CBLOL? E ao mesmo tempo... Vocês tem que entender que é ruim pra carreira do jogador. Principalmente pro Zecas. para outro que for subir ali na jungle ali. Não sei quem que é o jungle. Porque, tipo assim... Eles vão ser estompados, guys. Tá ligado? Eles vão ser estompados. Vocês têm essa noção? Que os caras vão ter que jogar o CBLOL muito em cima da hora e eles vão ser estompados. Amassados. Mano... Posso falar um negócio aqui, velho? Você sabe se tem o Oddy aberto? A Rensga? A Rensga joga contra quem, mano? No final de semana que vem. A Rensga joga contra Cabum e Liberty. Mano, se tiver o Oddy aberto aqui, eu acho que eu coloco... Eu acho que eu coloco tudo, velho. Tipo assim, quando eu falo tudo, é tudo. Eu boto tudo. Quando acontece esse tipo de coisa, você não bota unidade. Você bota 80% da banca. Mano, é impossível os caras ganharem, velho. Da Liberty e da Cabum, velho. Se fosse o da INTZ ali, Miners, tá ligado? Mas Cabum e... Liberty? Tá doido, pô.